Falou, falei? Vamos lá! Fazer um... Desprezar! Ó, fica muito apertado, vou soltar um pouquinho. Tá bom. Dá a mãozinha da ponta. Vou medir aqui, ó. Vou medir dois dedinhos. Ó. Aí nós vamos... O finalzinho. Tô querendo sumir com a pontinha. Então nós vamos aqui, de novo, ó. Vou colocar aqui. Uma coisa. Dois dedinhos. Dois dedinhos. Ficou lá. Tá? Ok? Ficou lá. Ficou lá. Olha que lindinho. Pode ser assim. Gostou? Deixa o seu gostei, tá? E obrigada. É uma massinha. Fácil de fazer. Obrigada, gente. Se inscreva, hein?